E aí rapaziada, aqui é o Rioran, passando pra avisar pra vocês que eu já gravei o vídeo, beleza? Na análise de gameplay, só que eu fiquei explicando tanta coisa, tanta coisa no início, antes do vídeo começar de fato, né? Antes de me sortear a pessoa, que o vídeo ficou muito grande. Então eu tô gravando aqui de novo só pra explicar pra vocês mais resumidamente, beleza? É o seguinte, de tempo em tempo eu vou fazer a análise de gameplay, eu vou postar um vídeo aqui no YouTube avisando que vai ter a análise de gameplay. Você vai nesse vídeo, deixa suas FN e aí eu vou sortear uma pessoa, beleza? A pessoa que foi sorteada foi o Gelson, foi o último comentário, né? No vídeo que eu fiz mesmo, eu fui lá, fui, coloquei, eu sortei, tudo mais, sorteei, fui, eu procurei a pessoa, liu a frase, tudo mais, e aí o vídeo ficou muito grande. Então eu tô fazendo isso aqui pra resumir, beleza? E seguinte, se você não foi sorteado, mesmo assim vai ter muita informação no vídeo, beleza? Eu vou falar muito dos dois personagens, de várias situações do jogo, que vai ser impressionante de liga mais baixa, com certeza são coisas que acontecem nas suas partidas. Então são coisas muito importantes, se você quiser evoluir, eu recomendo muito que vocês vejam esse vídeo, beleza? Quem for sorteado, relaxa que eu vou passar muito, muita informação e você não vai conseguir fazer tudo de uma vez. Se você vai, tipo assim, eu vou falar uma coisa que você tá errando, você vai jogar outra partida, você sabe que você tá errando aqui e você vai errar de novo. Então são coisas que com o tempo, beleza? É semanas e semanas de dedicação, que aí você vai conseguir realmente implantando isso. Se eu conseguir implantar isso, cara, você vai destruir seus adversários, beleza? Então, se você não foi sorteado, se você quer aprender um pouco mais sobre o jogo, veja esse vídeo que eu acredito que vai ter muita informação importante pra você também. E se você foi sorteado aí, aproveite o vídeo também, beleza? Se vocês curtirem esse projeto, comentem aqui embaixo, beleza? Eu quero muito que vocês comentem o que vocês acharam dessa minha ideia de vídeo, beleza? Se vocês gostarem, eu vou continuar fazendo. Minha ideia é fazer uma vez por semana, pelo menos. Sempre uma vez por semana, eu vou sortear alguém aqui no YouTube, beleza? Tamo junto e curtam o vídeo, é nóis! Beleza, então, rapaziada, eu escolhi aqui uma partida onde o Júnior, né? Ele enfrenta aqui um jogador de Ken, beleza? Vamos ver como vai ser essa partida. Obviamente, já sabem que é o Deoto, mas eu queria escolher só o número de rounds ali pra vocês, né? Vamos ver então como será essa match, né? O Ken tem uma magia. Magia é muito ruim para o Abigail, mas a magia do Ken não é muito boa, né? Vamos ver aí como vai ser a questão também de jumpings do Ken. O Ken tem um jumping que pode ser muito chato pra muitos personagens. E o Gelson já tinha comentado que ele tem problemas com os antiaéreos, né? E o Ken é um antiaéreos em situações de cross-up, né? Então, vamos ver como que vai ser, porque o Ken consegue pular bem ali em cross-up em muitas situações. É legal o dojo dele. State Fire 3 com o Brasil, cara. Se não ganhou do Discord, né, cara? Eu não tenho certeza se é o grupo do Discord, mano. Se for, é muito god, mano. Se não for, eu não conheço esse grupo aí. Vamos então, vamos ativar os dados aqui. E a primeira coisa que a gente já percebe é um risco que o Júnior começou tomando. Cara, tudo bem. A gente tem que lembrar que o Abigail, ele tem muito HP. Como ele tem muito HP, é normal mesmo os Abigail começarem a fazer muitas jogadas a escadas, né? Às vezes. Porque você atingir vai dar muito dano. Se você tomar, você não vai tomar... Você vai tomar muito dano, mas ainda assim, se você perder, né? Você vai tomar muito dano. Mas ainda assim, você tem muita vida. Mesmo assim, não é... Tipo assim, você não pode jogar na loucura, né? E aqui, eu acho que o Gelson já começou a escando muito, muito. Porque essa é a primeira partida entre os dois. Não sei se os dois já haviam se enfrentar no passado. Se você já enfrentou o adversário antes, você já tem um pouco de leitura sobre ele. Se não, se é a primeira, primeira partida contra ele, você não faz ideia do que o adversário faz. Aqui, se o Ivo, né? O Ivo Pitanguera. Se ele defende isso aqui, ele ia fazer pelo menos um jab-chore ali, né? Ele ia já causar um dano. Se o Junior acerta, ele vai dar pouco dano. Porque vai acertar só o segundo hit. Então, já é uma situação complicada. Tem que tomar cuidado. Eu acho que o Junior já começou extremamente a escada aqui na primeira partida. Eu já não gostei muito, mas vamos ver aqui como vai ser o decoer. Ok? Tomou um punch. A gente já tá vendo aqui que o estilo do Ivo ali é realmente um pouco nas magias desse início de jogo. E o Junior ali, o Gelson, vai avançando ele legal. Defendeu bem. Faltou o punish. Tá, seguinte. A gente já tem informação. Ele fez um jumpinho. O Junior não fez um anti-aero. Ok? Uma vez ou outra realmente acontece. E aqui a gente já viu um detalhe importantíssimo do Ivo, beleza? Ó, primeiro detalhe aqui. O Ivo, ele tem um hit conforme muito ruim. É, isso aqui ele teve muito tempo pra fazer o hit conforme, né? E ele errou aqui. Então, pelo menos pra essa situação, o hit conforme dele foi muito ruim. E aí, quando ele faz esse target combo, aqui já é full punch. Aqui ele já vai tomar um punch enorme. E aí, ele cancela. E o Gelson não acompanhou ele. Cara, aqui você podia ter dado, andado pra frente, dado um soco médio. É, acho que Abigail punch. Talvez até dash, se brincar. Mas eu não tenho certeza se o dash do Abigail ia dar tempo, né? A Chun-Liela consegue. Mas o dash do Abigail já é mais lento, né? Então, pelo menos andar pra frente, dar um soco médio, Abigail punch, acho que você podia, cara. Então você desperdiçou uma oportunidade boa de punch. Nem que fosse um slide como você fez agora. Também poderia. Mas você não pode desperdiçar um punch desse aqui. Isso aqui é erros do adversário que você tem que aproveitar pra tirar o HP dele, beleza? Não é só nas suas boas jogadas, né? Nas jogadas ruins dele, você também tem que tirar o HP. Porque aí você acaba com a partida o mais cedo possível. Acabando a partida o mais cedo, você evita as situações de comeback. Você não vai ficar tomando comeback o tempo inteiro na partida. E aqui você acaba, olha, escando depois com um slide, ok? Um overhead pra causar um poke. Aqui a gente já tá vendo um jogo muito acelerado do Gelson. E ele fez ele também agora uma corrida super punível, cara. Super punível. Em uma situação de corner assim, sem tomar muito cuidado. Mas o cara não tava 100% no corner. Ele ficou 100% depois que ele fez o backjumping, né? Então eu entendi um pouquinho mais. Quando ele defendeu isso aqui, a gente já tem a informação de que o Evo, ele não tem bons hit confirmings. Pelo menos não teve naquela primeira situação. É a única informação que a gente tem. E aqui o Junior fez uma jogada. Ficou mega, ultra, hiper punível. Aqui era a morte. Aqui é um dano gigantesco que ele ia tomar. E ele podia também tomar um backthrow. E ficar lá a pior situação do Street Fighter V possível, que é o corner. Se ficou no corner, qualquer personagem do jogo consegue tirar o seu HP inteiro. Então é muito, muito difícil. E aí a gente viu que o Junior, eu acho que ele ainda errou o punish, cara. Aqui eu acho que ele ainda errou o punch. Ele não só fez um punish horrível, como eu acho que ele ainda errou. Vamos ver, vamos ver. Ele errou o punch. Ele errou o punch. O Junior não precisava ter tomado esse golpe aqui. Mas tudo bem. Aí ele levantou rápido. É, Gelson, você tá riscando muito. Cuidado, o jogo tá muito acelerado, cara. Isso pode dar ruim pra você. O adversário aqui não tomou. Eu acho que é porque ele ainda tava no ar. Vamos verificar. Se o Gelson tivesse feito um soco forte, acho que ele pegava, hein. Deixa eu ver. Acho que ele começou a agarrar quando ele já tava no ar. Ah, é, tava no ar. Aí acabou não pegando ele, ó. Acabou desperdiçando uma oportunidade. E agora tomou um punch. Ficou no chão? Evitem ficar no chão, tá? Caiu o levanto mais rápido que você conseguir. E aí, de novo, arriscou a corrida. Mas tudo bem. Dessa vez deu certo, né? Mas tem que tomar cuidado. A corrida não tá dando boa até agora. Até agora não deu boa. Outro detalhe importante que eu nem tinha reparado é... O Ivo, ele tá de V-Trigger 2, né? Porque eu vi ali ativando, né? Ele tá de V-Trigger 2. E, cara, pra essa matchup eu não faço ideia do porquê alguém usaria V-Trigger 2. Outro detalhe aqui é... Como o Ken veio de um Jump-In, ele tava positivo. Quando um adversário pula em cima de personagens gigantes como o Abigail, o Gil, acho que também vai ser assim. Às vezes até o Oren, Sagat, principalmente. Se ele bater muito, muito em cima, o adversário vai cair menos positivo, ok? Pode ficar até negativo. Não foi nesse caso. E aí você apertou o botão contra um golpe positivo. E aí você... Se deu mal. Mas aqui tem outro detalhe importante. Primeiro, o Ivo não fez o melhor combo possível. Segundo, o Ivo fez, acho que foi o pior combo, pra falar a verdade. Porque ele gastou todo o V-Trigger, além de estar com o V-Trigger estranho de usar. Ele vai dar X? Não, não deu X. Guardou barro ali, então. Então, tipo assim, a gente já sabe que o form do Ivo não é muito bom. E o combo dele até agora também não é muito bom. As duas situações não são muito boas até agora, né? O que que significa isso? Significa que em alguma situação de clutch, em alguma pressão dele, você pode esperar um erro dele. Isso aí fica mais fácil você punir. Porque como você já sabe que tem uma chance de vir um erro ali, que tem uma chance alta de vir um erro, fica mais fácil você reagir a um erro dele, beleza? Quando você vai enfrentar um jogador que erra muito pouco, quando ele acaba errando, fica difícil você reagir e punir o adversário. Aí você ficou no chão, teve que aceitar um pouquinho a pressão, ficou no chão de novo. E aí você deu um V-Eversal full screen praticamente, cara. Não faça isso. Acho que você queria pegar ele, né? Ele tava chegando perto, né? Acho que você queria pegar ele. Mas não deu certo. Você tentou de novo a corrida, arriscando bastante, cuidado. Ok, o cara pulou em cross, que realmente é uma situação difícil, cara. Ele ia ficar realmente complicado. Ele não só pulou em cross, como ele nem apertou o botão, né? Se desse counter, se desse perro, não, ele apertou o botão sim. Mas de outro, se desse perro, ele ia ficar... Eu ia rifar, né? Você ia ser hardmente punido. Aí você toma o troll, e você ficou no chão de novo. Levanta rápido, levanta rápido. Quanto mais tempo você fica no chão, mais o adversário a gente consegue colocar no corner. Quanto mais a gente coloca no corner, mais perdido tá o round pra você. Lembrando também que, se você ficou no chão, em uma situação que não daria setup antes, agora vai dar setup. Uma situação que não tinha o Kizeme antes, agora vai dar o Kizeme. Inclusive, teve uma vez que eu acho que ele fez com o troll, né? Não sei se foi essa. Ó, aqui ele não tem o Kizeme. Acabou a pressão do Ken. Deu o troll, acabou. Ele vai no mar... Na verdade, ele tem um o Kizeme, ele pode dar um chute forte, né? Mas ele não pode dar dash nem nada. Vai dar um chute forte, beleza. Se não, apertou o botão, acabou. E tá negativo, vantagem sua. Você vai lá e trabalha contra o Ken. Aí, o que você fez? Você ficou no chão. Com você ficando no chão, aí sim ele pode ir pra cima. Aí sim ele pode te pressionar. Aí sim você pode ir pro corner. Então aqui, você meio que... Vamos, uma coisa mais fácil pra vocês entenderem. Vamos supor um mundo imaginário. Eu sei que vai ser difícil, mas tente imaginar um mundo onde o Street Fighter é balanceado. Eu sei que vai ser difícil, mas tenta aí, forçamente aí. Tenta imaginar um mundo onde o Street Fighter é balanceado. Beleza? Agora o jogo é balanceado. Essa match é 5x5, né? 5 pra cada lado, né? E aí, o que que esse match se balanceia? O troll do Ken vai se balancear como? Ele dá, sei lá, 350 de dano. Tô supondo, tô fazendo um mundo em um Street Fighter 5 é imaginário, tá? É balanceado. Aí tá, ele dá muito dano, mas em compensação ele não pode fazer pressão depois. Aqui, você não só deixou ele dar o dano, como você deixou ele dar a pressão. Então quem desbalançou o jogo foi você, por não ter levantado rápido, entendeu? Então é por isso que como... Cara, praticamente toda situação no jogo você vai levantar rápido. É poucas situações que você não vai levantar. É, ok. Aí ele foi, deu uma magia, você defendeu, apertou o botão na parável, mas não deu certo. Ele podia ter ganho, ele não ganhou a partida, o Ivo falou, não, não quero ganhar, cara. Eu vou falar, não quero ganhar, mas eu não sei se eu também quero perder, cara. Ele não sabe o que ele quer. Então, beleza. Round agora para o Ivo. Vamos ver como é que você vai trabalhar. Lembrando que você ainda não tem barra. Aí você começou... Aqui, cara, foi um duelo de loucura. Você arriscou muito, você arriscou muito com a rasteira de novo. É, e a segunda vez você arriscou com o mesmo golpe, então você repetiu. E aí o cara, ele transcendeu a loucura e começou com o Tatsu Forte, cara. Mano, isso aqui é morte, 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 cara. Começar com o Tatsu Forte é pedir para morrer, cara. É pedir para morrer. Só que aí, como você fez um golpe a escala também, aí você permitiu que ele fizesse isso. Aqui, ele até tem pressão, mas você ficando no chão, se o Ivo soubesse, né, se o Ivo assistisse as minhas lives, ele teria feito certo. Você ia estar no corner. Por você ter ficado no chão, o Ivo spamar dash, você ia estar no corner. Ou seja, você ia estar na pior situação do jogo, situação essa, em que você pode perder o HP inteiro. Você pode perder o round porque você foi parar no corner. Então essa primeira jogada sua, a primeira jogada foi uma jogada que você podia perder o jogo inteiro. Então todo mundo que está me assistindo, levantem rápido. E aí o Ivo, não assistiu minhas lives, lá na Twitch, né, a twitch.tv.br. A Rioran, que eu faço análise todos os dias, dou dica o tempo inteiro lá. O Ivo não assistiu, não conseguiu aproveitar, e aí ele acabou tomando pressão. Aí, ó, Ivo, assista minhas lives na Twitch lá. Se você assistisse, você teria colocado o Júnior no corner e a vontade ia ser toda sua. Ok? Eita pomba! O Ivo vai escolher, não! Era pra ter pedido mais forte. Shoryoken é punição de morte, cara. Você tem que fazer o cara que errou, o Shory, você tem que fazer ele sofrer, cara. Você não pode permitir isso. Ok? Vamos, bom parry. Podia ter combado depois, e eu já notei que você tá fazendo muito parry nos jumpinhos do adversário. Cuidado, o adversário pode fazer um empty jump e te punir, hein? Ok? Tentou a corrida, não deu certo. Hum, só foi falar, e aqui aconteceu o que eu falei pra vocês. Só foi falar, você tentou fazer o anti-aéreo certo, acabou não dando certo, ali a ideia. E aí o cara faz um combo horrível. Mano, quantos botões será que ele apertou? Caraca, ele errou o Leon Breaker. Aqui era Leon Breaker, V-Skill, Shory. Nossa, como é que ele comboi isso aqui? Calma aí. Eu vou ativar os inputs aqui, eu vou tirar a parte aqui dos patrocinadores bem rápido, só pra vocês verem. Ele fez lá o punch, ok? Puniu, chute médio, aí ele apertou o chute forte, aí ele spamotando, ele spamotando, ele apertou no botão errado, apertou no time errado, aí o chute forte nem saiu. Aí veio só o Shory ali depois. Ok? Aqui eu faria o que? Ah não, mas é que eu sou no critical art, né? Não, é que eu sou no critical art, ok. É porque eu ia fazer um combo de crossander se o Abigail tivesse, não sei se o Abigail tem. Mas aqui ele errou full punch, mano, full punch. É, aqui você pode punir melhor, cara, você tá punindo, eu acho que ele tem um punch melhor sim. Nem que seja um soco médio, Abigail punch, acho que já vai dar mais dano. Então eu acho que é bom você verificar os combos dele, tá? E aqui você tá fazendo Abigail fraco, né? Por conta disso, você tá fazendo Abigail fraco, você podia tá fazendo soco médio e Abigail forte, eu acho, né? E aí, outro detalhe importante, você tá sempre fazendo Abigail punch completo. Quando você faz ele completo, você não tem o XM, você não tem pressão. Se dá mais dano, mas não tem pressão. Se você faz ele sem ser completo, você tem pressão. Então eu preferiria fazer sem ser completo, ok? Eu não tô gostando dessa ideia de focar em dano, assim, ok? Você tentou fazer muita ofensiva. Ali algumas coisas aí, casbou um punish, mas não continuou. Não, apertou o botão de novo quando ele tava positivo, quando o cara tava no jumping, ali era a vantagem dele. E aqui de novo você ficou no chão, né? Aí obviamente você vai ter que aceitar pressão. E aí você tentou parar ele, você não conseguiu parar esse outro jumping que ele fez. Aqui, ele fez o combo, ele trabalhou com magia, deu um jumping, você apertou atrasada, porque você apertou um botão muito forte, esse apertou um botão forte. Ele deu um soco forte nessa situação. Fazendo um golpe assim, obviamente ele vai demorar mais pra sair. E aí você apertou muito atrasado, né? Então realmente você perdeu essa situação. E aí o cara podia ter finalizado a partida, ele errou. E agora vamos ver como é que ele vai zonear. Aí você arriscou de novo, e vai tomar o trono. É, cara, essa partida aqui a gente viu vários erros, várias coisas pra melhorar. E vai trabalhando só aos poucos, ok? Como eu falei, você não vai conseguir resolver isso do nada. Então, verifica em relação aos antiaéreos, você vai ter que fazer antiaéreos mais rápidos, beleza? Pra poder parar ali naquelas situações ali, porque eles estavam tomando. Quando o adversário pula e dá o soco em você, quando você tá em pé, quanto mais baixo ele faz, mais vantagem é pro adversário, beleza? E você tá apertando em algumas situações, que ele tava mais dois, tava dando ruim. Essa parte corta. Cuidado também com o uso das bases, eu acho que você tá se arriscando muito. Aquele início de jogo com slide nos dois rounds, eu acho que também foi muito, muito arriscado. Você desperdiçou punish por causa disso. Reveja os punishes do Abigail, eu acho que você vai conseguir punir muito, muito melhor os seus adversários, e causar muito mais dano em cima deles. Então aí você vai conseguir potencializar melhor esse dano gigantesco que o Abigail tem, beleza? Bom, essa aqui foi a análise. Tem muitas outras coisas aqui que eu disse que você consegue colocar no seu jogo. Quem assistiu aqui o vídeo também e não joga, não era, no caso, sorteado, me diz aí nos comentários se você conseguiu receber realmente muita informação. Me diz se realmente ajudou. Então é isso, rapaziada. Comentem aí o que vocês acharam nesse vídeo, tá? Todo mundo, por favor, isso é um projeto novo aqui no YouTube. Queria que todo mundo comentasse aí o que vocês acharam, principalmente quem foi, quem recebeu a análise aqui, beleza? Eu quero fazer uma por semana aqui no canal do YouTube. Quando eu vou fazer, eu vou soltar um vídeo falando que vai ter análise, você tem que correr lá e digitar a sua CFN, beleza? Pra você poder participar aqui. Então é isso, rapaziada. Não deixe de me seguir nas redes sociais e colar no meu canal do Twitch, twitch.tv.br que direto a gente faz esse tipo de projeto lá. Todo dia tem análise desde 2016, então é direto a gente tá fazendo esse projeto, ok? Tamo junto, rapaziada. Obrigadão por ter assistido. O canal é o Seorã por amor ao Esports. E aí 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 Obrigado.